Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje eu estou aqui em mais um episódio de Dead City, esse é o episódio número 5, estamos aqui novamente no chat com o Sam e ele tinha seguido o estranho que aparentemente estava olhando ele dormir e eu pedi pra ele ajudar o cara porque tinha um monstro, um morto, chegando atrás dele enfim, eu falei, ajude ele, eu não pude avisar o estranho a tempo, o morto mordeu ele antes que eu pudesse impedir como o estranho está, o que aconteceu com o morto? cara, o que aconteceu com o morto? tem que se preocupar com a segurança do Sam o estranho matou o Sam foi uma visão bem nojenta Sam o estranho matou o Sam foi uma visão bem nojenta ele me disse que se deparou comigo acidentalmente, ele pensou em se juntar a mim, mas depois achou melhor não o estranho matou o Sam como assim, não faz sentido ele me disse que se deparou comigo acidentalmente, ele pensou em se juntar a mim, mas depois achou melhor não eu sinto muito por ele, essa definitivamente não foi sua melhor decisão eu não entendi o que aconteceu aqui tá bom o Sam não é o carinha que a gente está conversando? não, eu estou chocada, como assim? o estranho matou o Sam o estranho que ele foi tentar tá, eu acho que quis dizer tipo, que o estranho matou um morto, né? o estranho matou um morto só que foi um mordido eu não entendi eu sinto muito por ele eu não sei, eu não entendi, vamos ver eu não posso fazer nada por ele tá, a gente ainda está falando com o Sam, né? ele está limpando a ferida eu não faço ideia se ele sabe que a mordida significa sua morte ah, tá, então o estranho matou um morto mas foi mordido diga ele que ele vai morrer não diga ele que ele vai morrer diga, tem que dizer ok, o Sam saiu então, olha, eu acho que tem um pequeno erro de digitação aqui o estranho matou o Sam eu fiquei meio confusa mas deu pra entender agora que o que o estranho matou um morto e tal enfim, vamos ver um clipe aqui eu contei pra ele ele quer que eu mate ele ele não pode estar falando sério você deveria fazer isso você deveria fazer isso, ele vai se transformar num morto merda, eu não sei se consigo fazer isso é o óbvio gente, é o óbvio ele vai se tornar um morto para o sofrimento dele dele, ele aí deixa ele aí para o sofrimento dele ele vai sofrer, sofrer, sofrer até virar um morto vai sair fazendo desgraça por aí pô, você sabe o que está me pedindo? eu sei ele vai morrer de qualquer maneira imagina você no lugar dele é, eu acho que assim daí é um pouquinho complicado porque ele pode ter uma opinião diferente ele vai morrer de qualquer maneira nossa, mas aí é uma coisa muito pesada tipo, falar para uma pessoa ó, mata a pessoa porque algum dia todo mundo vai morrer não imagina você no lugar dele eu sei, caramba mas isso não facilita nada eu tenho que pensar direito pensa nada passa eu vou matar ele deixar ele agora seria ainda mais cruel mas eu nem tenho uma arma pense em algo talvez ele tenha talvez ele tenha pergunte para ele, né? vou perguntar a ele isso bom menino e agora eu vou ter que ver um clipe porque no anterior eu não vi um clipe porque passou o tempo e eu não vi um clipe mas ok, eu vou ver vou perguntar a ele não nada mas o rio é provavelmente profundo o suficiente ok ele não tem uma arma mas o rio provavelmente é profundo o suficiente fogue ele não pense em outra coisa eu não sei se isso é eficiente não pense em outra coisa ele pode acabar se afogando ainda tem uma pedra grande na minha frente mas eu não posso simplesmente matar ele com uma pedra mas essas são as únicas possibilidades não posso simplesmente matar ele com uma pedra vai querer matar com o que, mano? mate ele saia mate ele mate mate ele mandou três pontinhos use a pedra use a pedra ok ele saiu ele foi tá, vamos pular eu fiz tá certo? parabéns eu tenho que sair daqui espere ele pode ter algo útil você tá bem? espere ele pode ter algo útil eu sei eu deveria ter perguntado pra ele se ele tá bem mas é bom lembrar ele, né? porque ele é meio burrinho às vezes de ter deixado a faca lá no bidê você tá louco? essa é a última coisa que eu poderia pensar agora essa foi a decisão mais difícil da minha vida eu não me importo se tá certo ou errado não tem outro jeito de colocar isso eu acabei de matar um homem eu sei, mano ele pediu tudo mudou muito eu mudei muito não importa como isso vai acabar nunca vai ser como era antes você tem que passar por isso só nós vamos vamos dar apoio pra ele, né, meu? falar aí ah, não se vira, pô obrigado desculpe pelo meu pequeno colapso emocional não, tá certo acabou de matar uma pessoa me envia uma mensagem quando chegar à cidade você quer conversar? você quer conversar? eu realmente adoraria você realmente sabe como me animar? ah, que bom, cara tem um grilo aqui sobre o que você quer falar por que você deixou o bunker? eu mudei de ideia por que você deixou o bunker? mudei de ideia sobre o quê, mano? aparece às vezes essas opções eu mudei de ideia eu mudei minha opinião mas sobre o quê? tipo, não tem como bem, originalmente nós também conhecidos como todos aqueles não infectados deveríamos encontrar abrigo no bunker protegido e trancado pelos militares é claro e foi assim no começo no começo? mas então coisas estranhas aconteceram as pessoas foram levadas e nunca mais retornaram os militares não falaram sobre isso ou deram apenas respostas desanimadas estavam fazendo alguma coisa com as pessoas, né? já tá meio óbvio que essas pessoas estavam doentes assim por diante mentira obviamente a atmosfera no bunker estava fria e você quase podia sentir o medo dos civis os recém-chegados eram sempre trazidos para diferentes partes do bunker e eram muitas vezes nada mais do que um boato silencioso por aí um dia quando a Ana e eu deveríamos pegar as rações de comida para nossa parte do bunker entramos em uma briga entre um homem e alguns soldados briga 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 os soldados receberam ordens para levar a filha dos homens ele estava falando repetidamente que a sua filhinha não estava doente enquanto ele a segurava com força continua a hora que ele chega continua conta, né, mano? pô, ele tá contando um dos soldados sacou a arma e atirou nela bem na frente dos nossos olhos credo nossa a garotinha foi puxada para o chão então eles a levaram embora ah, então ela estava infectada na mesma noite a Ana e eu fugimos nós não sabíamos o que estava esperando por nós mas a Ana teria ido de qualquer maneira a filha dele estava com seus pais em algum lugar no norte durante a evacuação a Ana já tinha planejado fugir em sua chegada ao bunker e provavelmente teria atravessado o mundo inteiro a pé só para voltar para a filha dela mesmo sem todas essas coisas acontecendo eu nem entendi a Ana tinha uma filha mas eu nunca vou esquecer o olhar nos olhos da menina o banco teria atravessado o mundo inteiro a pessoa a outra ah, é verdade a Ana tinha o meu filho eu não lembrei disso sinto muito por ouvir isso sinto muito por ouvir isso what the fuck eu estou me desculpando por ter que não você deveria ter ficado no bunker de qualquer maneira não mano ele até podia eu não sei sinto muito não faz sentido eu não queria escolher nenhuma das duas sim, sim realmente foi ok não tem outro jeito de colocar essa situação algo estranho está acontecendo lá era impossível para mim ficar eu não aguentava a incerteza sobre o destino da minha família compreendo todo mundo é todo mundo por si só agora compreendo compreensível pra caramba e é por isso que eu tive que sair mesmo se a minha família é bem se algo aconteceu com eles eu tenho que saber tá ele deixou eu não me lembro do começo ele deixou a família dele no bunker ou a família dele está em outro lugar eu não me lembro disso ok ah, a estrada e eu já consigo reconhecer a cidade procurar pelo estranho deve ter me guiado na direção certa somos uma última equipe é, eu não vou falar mim, mim né não sei o que porque ele que está lá agindo você pode dizer isso de novo sim, realmente ele devia ter olhado se o coisa o viajante estava estranho tinha alguma coisa eu acho que vou estar na periferia da cidade em cerca de uma hora vejo você em uma hora tá, vamos pular eu cheguei na cidade e eu posso te dizer parece ruim parece que aconteceu uma guerra andar pelas ruas com segurança vai ser impossível não seria melhor evitar a cidade onde você está agora onde você está agora não quero que ele evite a cidade eu sei que pode ter muitos infectados agora eu estou me escondendo em uma casa eu não tive tempo para olhar em volta ainda não parece que foi invadido talvez encontre algo útil procure na casa você deve procurar em uma loja procura na casa já que ele está na casa e ele disse que parece que não foi invadido problema é que a anta deixou nossa, eu não vou esquecer esse negócio da faca cara, não vou esquecer que ele deixou a faca lá no bidê meu estômago me diz para começar a procurar na cozinha é, na cozinha é óbvio, né assim enfim eu vou finalizar o episódio de hoje por aqui muitas complicações sempre teve que matar um cara né o estranho e é complicado mas faz parte né tive um papo ali sobre o bunker e tal pelo jeito acontecia coisas estranhas eles matavam as pessoas a menina estava infectada obviamente né eles não iam matar ela sem motivo mas faz parte se ela estava infectada o cara também né pai dela não ia querer matar ela que nem o coisa que o Senna estava com ele não queria matar a Ana 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 porque né era amigo dela mas faz parte né enfim não é fácil mas ok eu vou continuar no próximo episódio a gente ainda está no dia 3 dia 2 dia 3 não sei eu não lembro não lembro estou mal da memória aqui nesse jogo mas enfim é isso espero que tenham gostado deixe a hashtag like amazing inscreva-se no canal e comente o que você achou e se você teria escolhido algo diferente tchau